Fala galera, beleza? De nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera que dizem que eu vou fazer mais uma gameplay aqui de casas embaixadas aqui galera E nesse vídeozinho aqui a gente vai fazer aqui, a gente vai tentar fazer drift aqui galera, eu vi um modo aí de como a gente fazer drift aqui, aqui no jogo aqui E a gente vai tentar fazer drift aqui nesse jogo aqui, então se vocês gostaram desse vídeo aqui, vai me atendendo seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando a notificação E bora pro vídeo E bom galera, primeiramente aqui pra gente tá metendo esse drift logo aqui, né, eu já peguei primeiramente o chevette aqui, como vocês sabem, traz um traseiro chevette, né Eu já dou as minhas modificadas nele aqui, né, ou dou as minhas mexidas nele aqui, ó, que vocês podem ver aqui, eu tirei o som, eu botei umas rodinhas melhorzinhas aqui Eu levantei ele, tava rebaixado, deu uma levantadinha nele E bora aí galera, bora aqui, né, pra vocês fazerem drift aqui, né, vocês verem aqui em controles aqui, ó, aí tá aqui em drift Bom, já apertou aqui em drift aqui, já era, você aperta pra voltar e já era, ó Vocês vão ver que ele tá bem escorregadinho agora, galera, bora ver de qual é isso aqui, né Vamos abaixar o vidro aqui, né Vamos tentar aqui meter uns drift, galera, ó Você já viu que ele tá saindo ali, ó, de lado, ó Olha aí galera, olha o drift, ó Sei que não é bem um drift, mas vamos meter um drift aqui nessa curva aqui, ó Ai, 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 ai É, galera, vocês viram aqui, ele vai de lado mesmo, ele vai de lado Ó, só tão virando, galera, não puxei nem o freio de mão Não puxei nem o freio de mão Ele só tá aí, né, galera, ele não tá, 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 tá um riozinho assim não, ó Ó, vai ser a curva aqui, vamos tentar fechar ela Puxou o freio de mão, você lê, né Ah, não deu não Bora ver ele na linha, na próxima curva ali Ah, foi errado, foi errado, galera Mas, vocês viram aí que ele consegue, né E galera, até que vai, ó Aqui, ó, vamos tentar aqui nesse lugar de plano aqui, ó Vocês vão ver que ele vai de lado sim, ó Ó Não, pera aí, ah O que que é isso? Ó, vamos ver se eu consigo aqui, ó Se eu consigo, ah, deu não, pera aí Vai dar aqui, aqui que dá Ó, 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 ó Olha o jeito que ele vai, ó Ó, de lado, galera, ó De lado, ó Vocês viram que ele conseguiu? Ele deu até uma Engasgadinha É porque ele é tão forte assim, galera É fraquinho, ó Olha o jeito que ele vai, ó Se eu segurar aqui, ele vai, ó Ai, ai E lá, eu tô treinando aí, né Pra ver se um dia a gente consegue Meter uns drifts loucos aqui, ó É O jogo, tipo, né É um jogo de fase drift, né O jogo de casa é baixado Por isso mesmo Eu só tô tentando aqui, ó Ó Ah, não deu não Vocês tão vendo que ela aqui é um pouco difícil A gente fazer uns drifts aqui, né Vocês tão vendo aqui Me dá um pisão aqui, ó Pera aí Vamos tentar, ó Nessa curva Nessa curva, ó Deixa o Fredinho Mostra, lera aí Ah, galera Nós tem que vir com velocidade Velocidade Pra gente vir Ele para, pô Ele para Sem velocidade Tipo, se vir muito devagar, né Vamos tentar fazer aqui, ó Ó Isso aqui, ó Ah, que merda Agora vai, agora vai Ó Nossa, velho Eu queria estacionar assim, galera Onde eu vou ver aqui um vídeo pra vocês É O meu O meu Como é que fala? O meu Meu Esqueci o nome A minha evolução, né Eu tava esquecendo Vocês tão vendo aí, Glide? Meu lift é bem bom, né É Isso é uma piada Bem gostosa Ótimo Ó aqui Eu vou tentar vir aqui, ó Ó Ó Olha, olha Nossa, vocês viram Até que foi, galera Eu vou colocar na câmera de dentro aqui, ó Vou ficar aqui na câmera de dentro Pra ver se dá uns driftzinho louco, ó Olha, olha Dá pra arriscar uns driftzinho, galera Vocês viram aí Que não é brincadeira aqui, não É porque ele é fraco, hein, galera Eu já vi um camada Esse camada é pior, velho Porque ele é pesadão E não é bom, não, velho Ele tem força, né Porque o camada tem força Ó Meu Deus do céu Ai, ai, ai Meu Deus do céu Bateu Esse é o tal do mula Já era, mano Já era Vou ficar Eu tô viciado aqui, mano Tô tentando Vou meter uns driftzinho louco aqui, ó Olha, fi Agora foi Caralho, o maluco é brabo Porra Aqui foi, não Tava fraco Não tava tão rápido mesmo Pode ser que eu consegui Meter uns drift aqui agora Ai, 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 ai Ai Nossa, velho Passou Vamos tentar Vamos tentar Que ele sacou Vem aqui, velho É, é fraquinho Ele tem que ler fraquinho, mano Que se fosse Tivesse um 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 Trânsito que eu terei aqui Até que dava, né Ó, ó Ó, ó Como é que ele vai, ó Como é que o bichão vai, ó Ai, ai, ai Nossa, vocês viram É que ele ganhou sabão, fi Se fosse um pouquinho mais fortinho Ele, né, botassem ele, né Botasse um Diferencial nele Bom aqui, né Até que daí, ó Botar uma turbininha Aí, nele Aí, ó Tá mexidinho no motor E já era, fi Bicho Vai ficar topzinho Dá só uma pimentadinha Nele aí Que Levar aí, bichinho Aos 100 cavalos, né Se não serve, a gente deve ter O que, ó 73 cavalos Deve ter Só isso Um pouquinho demais, né Ó Aí, 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 aí Meu Deus do céu Vocês viram aí, né Que Dá pra brincar Aqui um pouco, ó Pelo menos é um jogo Que faz drift Pelo menos é um jogo Que faz drift, né E é online, né Coisa boa Porque é online Porque é bom fazer drift E porque é online Porque dá Pra duas pessoas fazer drift, né Tentar na curva de lados Dois Juntinho Aí Fazer uma cena bonita, né Talvez Eu possa chamar o Thiago Pra tentar fazer drift Nós dois Tipo, de lado Junto Colado Um bater na porta do outro Se A gente Primeiro vai dar uma treinada Eu tô Vocês tão vendo que eu tô ruim, né Sou ruim demais Aqui, ó Vamos tentar fazer um zerinho aqui, ó Ó O zerinho Ai, ai, ai Ah, tá muito ruim, ó Isso aqui Vamos tentar por fora, né Vamos tentar por aqui, ó É É porque ele é fraco demais Eu lembro É porque é muito fraquinho Ele Fraquinho demais Chevetinzinho, véi Chevetin já é vovôzinho, né Ó o cara lá Vou chegar nele No drift, ó Cadê o cara? Como é que nós chegamos, galera? Vou dar um back-entry Nossa, que bosta Não é conseguir dar um back-entry, galera Deixa eu ver se tem algum lugar pra nós dar um back-entry Pra quem sabe o que é back-entry, galera Tipo, a gente vai aqui retão A gente pega e puxa o freio de mão Aí dá ré, né Nesse não Mas ele fica retinho Aí depois nós vem Encaixando aqui Eu vou certinho É isso aí Eu puxo o freio de mão e continua Olha Olha, tem que Olha, véi Será que eu consigo botar ele aqui, ó? Certinho Ah, não deu não Ó, ré, ó, ré Ó, o que que eu faço aí? Ah, não deu não É, galera Vocês viram aí, né? Só um videozinho aqui testando rápido, né? Porque eu fiquei salvando que Que dá pra meter uns drift louco aqui, ó Ó, ó, ó Olha, olha Nossa, quase eu fechei É, talvez o Seb, né? O dono do jogo aqui Pode estar colocando um autódromo aí, né, galera Que possa dar uns driftzinhos Ó, ó, ó Cheguei pra cá Cortei Olha, véi Agora eu encaixei o sextinho Olha, olha, olha Galera Se preparei que aí Que esse jogo aqui vai ter várias atualizações Eu vou trazer vários jogos aqui pra vocês aqui Que esse jogo Vários jogos não Vários vídeos aqui pra vocês aqui Que esse jogo é muito top mesmo, galera Tipo, eu não vou só arrepender De ter trazido esse jogo aqui pro canal aqui Que é um jogo que Deu muitos cliques pra mim, né? Eu consigo muitos inscritos Muitas views A galera gostou demais de ver o jogo aqui É um jogo que O feedback dele é muito alto Então Olha, eu vou deixar esse vídeo por aqui, galera Tentando meter uns driftzinhos Com chevete que vocês viram aí, né? Que funciona mesmo, galera A gente Esse modo de drift aí, né? Esses vídeos aí que dá Pra meter uns driftzinhos Dá pra arriscar aí Então Se vocês gostaram desse vídeo Que merda se eu dou um like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho Dá a eficácia Se você for dia Ou quase que eu não E passe um minuto Se você se comentar Nisso Então passa a foto desse lado E meu canal Se você se comentar Se você não Então passa a foto desse lado E muito obrigado por assistir o vídeo Até o final E tchau